Aqui está o Cielo, finalmente, nesse palco para a alegria dos 8 milhões de seguidores do canal Canalha. Vamos chegar a 10, hein? Vamos chegar a 10 hoje. Hoje não, hoje. Hoje, hoje. Você pode nos apresentar aqui quem está hoje aqui no nosso... Temos aqui Gun Underground e Terror Bionic. Muito bem, muito bem. Terror Bionic, mais de 2 milhões. O Igor tem mais de 1 milhão e 800 mil inscritos. E hoje nós estamos aqui no Live do Pânico. É isso aí. É o arroba Programa Pânico e youtube.com.br Programa Pânico. Como é que está aí a nossa audiência? A nossa audiência está boa. Estamos com 20 mil pessoas. 20 mil palhaços. Um abraço para vocês. Estamos na Band Band Internacional. Vocês continuam aí. Estamos em todos os lugares. Agora deixa eu voltar aqui. Vamos trabalhar. Estamos de volta aqui com as Panic Cats maravilhosas.